Rádio Coringão, Coringão de Torcedor, Papá para Torcedor Roberto Rivellino, vamos falar então com o Riva, esse dia tão importante, Riva. Bom dia. Realmente especial na minha vida, né? Momento único, momento que eu fico eternizado no Corinthians. Só até agradecer as pessoas pelo carinho e pelo reconhecimento, né, do que o Rivellino representou pro Corinthians. Então, eu já dormia tranquilo, eu sabia da minha passagem que eu queria fazer o melhor, queria fazer o máximo possível, então a minha consciência sempre ficou um pouco uma coisa mal resolvida quando eu saí. Então hoje, pelo menos, as coisas não eixo, então eu durmo mais tranquilo ainda e fico muito feliz pela sua homenagem, agradecer ao Andrés, ao presidente Mário Gómez, também, o pessoal que fez questão que o Rivellino tivesse seu busto aí. Mário de 2014, inesquecível, pois além do busto, também o primeiro gol na Arena do Corinthians. Aquela também foi muito uma homenagem fantástica, porque foi interessante que os jogadores, né, graças a Deus, o torcedor, o jogador, queria que o Rivellino batesse. E não é minha praia bater pênalti, cheguei pro Ronaldo, Ronaldo, vem cá, querido. Você cai pra um lado que eu vou tocar no outro, mas me complica aqui a minha vida, não, Riva, pica aqui, tá bom aí. Então eu fiz meu gol, graças a Deus, foi muito bonito. Obrigado, Rivellino, vai Coringa. Vai, Coringa. Vai, Coringa. Rádio Coringão, Coringão de torcedor para torcedor.